As poderosas que vessem e rebolam, afrontam as fogosas, só as que incomodam, expulsões invejosas que ficam de cara. Quando toca, prepara, se não dá mais a vontade, se sai por onde entrei. Quando começo a dançar, eu te enlouqueço, eu sei, eu te desprezo, eu te desprezo. A mesma coisa, estude com você, vai, são tu, são o que é pra me ver. Eu te desprezo. A mesma coisa, estude com você, vai, são tu, são o que é pra me ver. Quando toca, prepara, se não dá mais a vontade, se sai por onde entrei. Quando começo a dançar, eu te enlouqueço, eu sei, meu excesso é pesado, a gente tem poder. A mesma coisa, é por onde fica, ameaça a coisas do mundo. É, vai, são tu, são o que é pra me ver. Tançando, até você vai ficar babando. Tchau, tchau.